Olá! Bom dia, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Sim, eu estou atrasado, sim, está corrido aqui. Inúmeras coisas. São 9h30 da manhã do dia 28 do 2. Isso dito, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa para o fechamento de ontem, um dia mais ameno, movimentos mais leves e, em geral, positivos para o portfólio. Forte queda do Doutor Prev, do DPV3, de 9,95%. Isso pelo movimento do gado pós-recomendação, se não me engano, do Morgan Stanley, alguma coisa assim. Algum banco fez uma recomendação, a galera, o pessoal que guia, se guia por isso, é correndo. Aí uma subida forte da Guararapes, fechando 19,62% acima, que, como comentado aqui inúmeras vezes, está muito descontada e vende várias quedas em qualquer sentido. Não vejo nada de especial nisso, acho mais do que natural. Acontecimentos, a Kabum, comprada de venda de retail de equipamento para jogo, comprada pela Magazine Luiza, com os fundadores da mesma entrando com o processo, contra o Itaú BBA pela intermediação, pedindo anulação da venda. A Klabin figurando no top 1% da S&P Global, ESG Score, de questão de sustentabilidade, a única da América Latina. A Secretaria de Parceria e Investimento de São Paulo falando da privatização da S&P, isso foi comentado ontem na live ainda. Estudo ali para tal privatização deve ficar pronta no fim de março. Primeiro, o FII, Fundo de Investimento Imobiliário, pedindo despejo da Americanas após o atraso. A LVBI11, a Mundial, operação com baixíssimo volume, MNDL3, o ticker para quem quiser, fechando acordo para redução das dívidas trabalhistas, tendo reflexo positivo no preço, redução com desconto das dívidas trabalhistas de tributária, desculpa, de 84%, aliar com efeito negativo no preço pelo pedido de oferta pública pelas ações negado pela CVM sem aprovação de extensão de prazo. Então, aquilo ali acabou afetando negativamente a operação. A Rússia respondendo a proposta da China, informando que não tem condições de paz nesse momento, que está disposta a conversar com a Ucrânia, mas manter os territórios, o que é simplesmente mais retórica ali. Aura Minerals comprando alvará de pesquisa para pesquisa de cobre, 3 milhões de dólares pagos por um alvará no Pará, já com um comentário pós-resultado divulgado ontem de que a operação tem interesse em expandir para essa área de operações, área de cobre. E NEPAR anunciando encerramento da recuperação judicial. A INBR, o Instituto Nacional de Resseguro do Brasil, adiando divulgação de resultado do dia 27 do 2, que era ontem, para 8 do 3. Então, um adiamento considerável. Os minoritários da Nexp, antiga BR Brokers, que pediu recuperação judicial, questionando gestão junto à CVM, uma decisão envolvendo um conflito de interesses pré-pedido de RJ, que pode ter justamente empurrado um pouco mais essa direção. A Ford, com questões vindo à tona sobre cadeia de suprimento, o uso de alumínio retirado de regiões amazônicas para uso na F-150 Lightning, a caminhonete elétrica deles, com efeitos ambientais negativos. A gente vai ter um podcast no final de semana, no Compondo a Tese, justamente falando sobre isso. Está o Bradesco recorrendo por fora e pedindo bloqueio da venda dos bens, mirando justamente os sócios da 3G, para que eles não possam vender bens próprios, caso eles venham a ter que cobrir alguma grana pela fraude cometida nos americanos, não necessariamente por eles, mas pela fraude da americanos. A WEG planejando investir 100 milhões de reais em uma fábrica de bateria de lítio, está entrando mais forte ainda na transição de combustível fóssil para veículo elétrico. E os minoritários da Boa Vista tentando parar a venda para Equifex, o que eu achei simplesmente maravilhoso. Prova de que só acaba quando termina e a gente possivelmente não veja a venda da Equifex, a venda da Boa Vista para Equifex ser feita. Eu estou só aguardando, se isso daí acontecer eu vou ficar de fato muito, muito feliz. O sorriso já está no meu rosto, mas vai ficar melhor ainda. Passando para resultados, que foi o que me atrasou aqui. A Aura, mineração primariamente de ouro. Receita líquida com uma queda de 7% year-on-year, aumento de 30,4% verso o período anterior, EBITDA ajustado com uma queda de 37,9% verso o mesmo período no passado, uma subida, crescimento de 119,6% verso o terceiro trimestre de 2022, lucro líquido com uma queda de 45,7% verso o mesmo período no passado e algo descomunal verso o período anterior, está vindo de um lucro de 70 mil para 12 milhões, então percentualmente isso aqui é irrelevante. MEGA, ômega energia, lucro bruto de energia, se não me engano é esse o nome ali, que nada mais é do que a receita líquida, menos energia comprada, 3% de crescimento versus o mesmo período no ano passado, EBITDA ajustado com uma queda de 4% versus o mesmo período no passado, a margem vai a 79% versus 84,9%, o lucro líquido com uma forte queda de 76% versus o mesmo período no passado, vou procurar entender na hora de fazer análise o que aconteceu aqui. Intelbrais, receita operacional líquida com um crescimento de 34,3% versus o mesmo período no passado, 7,5% versus o período no anterior, EBITDA com um crescimento de 38,4% versus o mesmo período no passado, 8% versus o período no anterior, lucro líquido com um crescimento mais robusto, 61% versus o mesmo período no passado, 31,4% versus o período no passado, o grupo Pão de Açúcar com receita líquida com um crescimento de 10,7% versus o período no anterior, EBITDA ajustado com uma queda de 25%, 25,2% versus o mesmo período no passado, o receita líquida também versus o year and year. Resultado líquido das continuadas, indo de um lucro líquido de 435 milhões para um prejuízo líquido de 2,72 milhões. AES Brasil, antiga AES TET, receita líquida com um crescimento de 3,9% versus o mesmo período no passado, EBITDA ajustado com um crescimento de 76,7% versus o mesmo período no passado, que causa um aumento agressivo na margem de 27,8% no quarto trimestre de 2021 para 47,3%, lucro líquido de 137,4 milhões versus um prejuízo no mesmo período no passado de 31,5 milhões, um resultado bem positivo. ENBR, Energia do Brasil com EBITDA ajustado, crescimento de 46,7% versus o mesmo período no passado e o lucro líquido indo de um lucro de 809 milhões no quarto trimestre de 2021 para um prejuízo de 397 nesse trimestre. Os ativos que eu estou observando mais de perto, como dito ontem na live, Multilaser, Nelgrid, BR Partners, Log e Fleury. Desculpa a corrida aqui, mas estou claramente atrasado. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um beijo a todo mundo, desculpa mesmo acelerar daqui, mas tinha que falar tudo rápido para vocês poderem pegar o negócio. Valeu galera, beijão!